Uma criança foi arremessada de um carro e um grave acidente no sul do estado. A imagem é impressionante, gente, veja só. O veículo segue em alta velocidade pela avenida quando atinge o carro de uma autoescola. Com a batida, o veículo capota e a criança, você tá vendo ali, ó, ela foi arremessada pro asfalto, chega a ficar sentada no meio da avenida. Nesse momento, as pessoas viram a cena, correm pra socorrê-la. Esse acidente foi em Cachoeiro de Itapemirim. Olha, essa criança foi socorrida por uma ambulância que vinha logo atrás e foi levado pra um hospital do município. Quem dirigiu o carro era o pai da criança. Também tinham outras duas crianças no veículo. Todos tiveram ferimentos leves e o condutor do carro da autoescola não ficou ferido. Um susto, né?